Olha só, a Thalita também perguntou lá na coletiva com relação ao retorno das aulas presenciais do ensino básico aqui na cidade, o ensino infantil fundamental e também o ensino médio. Nós até havíamos pedido uma resposta por parte do novo prefeito, da nova assessoria do prefeito, se manteria aí também a questão, o mesmo decreto do prefeito Olavo Condé seria mantido também pelo Igor. O decreto do prefeito Condé suspende as aulas presenciais do ensino básico por tempo indeterminado e mantém as aulas suspensas até que aconteça a vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, nós não tivemos um retorno por parte da assessoria do prefeito eleito Igor Santos, mas esse tema foi perguntado pela Thalita e o prefeito Igor respondeu. Veja só. Nossa ideia também, Thalita, é só voltar com vacinação, que também eu não acredito que demora tanto, pelo que a gente está avaliando aí em março, a luz do nosso tempo de vacina. Para a gente voltar agora, nós estamos muito atentos à questão de segunda onda. A gente tem ouvido agora, 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 com o pessoal da saúde. Eles me alertaram sobre o que pode ser problemas graves quando está acontecendo nos dados, até sejam possíveis alterações nos dados para que permanecesse na onda verde, isso vai ser investigado. Eu até falo que, para a gente, político, é difícil falar de Covid-19, porque, durante a campanha, muitas vezes nós cruzamos a fronteira. Isso, assim, eu admito, eu vejo hoje que foi um erro, dado o agravamento da situação, mas também no exílio da gente da responsabilidade, está muito vigilante quanto à questão, e nós vamos estar vigilantes quanto a isso mesmo. Obrigado. Obrigado.